Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou ensinar pra vocês, pessoal, mais um prato diferenciado, tá gente? É, usando o que a gente tem na geladeira, pra fazer um prato diferente, delicioso, pro almoço, pra janta, tá gente? Então aqui, pessoal, eu tenho, ó, cinco linguiças e cinco salsichas raladas, tá gente? Ralada naquela parte do rala, aquela parte grossa. E aqui eu tenho o dedo de alho bem gigantesco, bem grande, aqui, pessoal, eu tenho, ó, cebolinha e tem meia cebola, é, bem aqui picadinho, tem dois galhinhos aqui de, é, já falo já, de alecrim, né? Então aqui, pessoal, veja bem, e nessa vasilha aqui, vamos colocar aqui, ó, a nossa salsicha, lembrando, pessoal, que é aproveitando o que tem na geladeira. Eu vou trazer e falar assim, ai, é, tem linguiça e salsicha, mas eu não queria comer linguiça porque já enjoei. Então, aí vocês fazem aqui, ainda ficou um pouco grossinho aqui, vocês fazem assim, pessoal, olha, um prato diferenciado, mas delicioso. Aqui, esse galhinho aqui, ó, aí, gente, vamos tirar as folhinhas dele, tá gente? Porque dá, olha, um sabor muito gostoso, nosso, é, nosso prato, tá? Muito gostoso, se vocês nunca usaram alecrim na comida aí, posso usar pra vocês verem que maravilha que é, gente. Eles tá ali, vamos, é que tirando fora. E aqui, pessoal, vamos colocar aqui o nosso alho. Sal, nem pensar, tá? Porque a linguiça já é salgada e a salsicha também. Lembrando, pessoal, que essa salsicha aqui eu dei uma ferventada pra tirar um pouco do sal, tá gente? Aqui, vamos colocar aqui, porque a salsicha, pessoal, ela é muito salgada. Aí eu dei uma ferventada nela, deixa ela ficar bem sequinha, quer dizer, enxuta assim, ó. Escorri a água e deixei ela sem água, tá gente? Pra gente poder colocar aqui. Aqui agora, pessoal, usando as mãos, vocês vão desmanchar aqui, ó, toda essa linguiça, gente, tá? Quebrando ela todinha, lembrando... Desculpa, pessoal. É que eu já tirei a pele da linguiça, gente, tá? Aquela película foi retirada. A gente já tem ensinado aí no canal como retirar a película. É super fácil, tá gente? Muito fácil mesmo. Aqui agora, pessoal, é só misturar bem, hein? Olha só aqui. Vocês vão... Misturar bem, apertando aqui, ó, o quanto vocês puderem, gente. Lembrando, pessoal, que vocês podem também colocar pimenta do reino, comer o que vocês gostariam, tá gente? Eu não coloquei, porque a gente aqui em casa não usa nem pimenta do reino, nem comer, tá bom? Então, que tá prontinho, ó. E tá pronto. Agora, vamos modelar pra fritar aí. Ou vocês fazerem redondinho, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho essa frigideira. Aqui eu tenho óleo, vou colocar um pouquinho aqui. Só pra colocar aqui, mas depois eu vou colocar mais, tá gente? Só pra dar aqui uma untada. Aí depois eu vou colocar mais pra dar uma fritada, mais um pouco só, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão pegando aqui a poção, tá? O tanto que vocês querem fazer, tá gente? Se vocês quiserem fazer redondinho, vocês fazem, tá? Aqui vocês podem ir modelando o que vocês querem fazer e vão colocando aqui, tá pessoal? Isso mesmo. É super fácil e delicioso, gente. Isso aqui é muito bom, muito gostoso. Mesmo. Vocês não vão se arrepender de fazer esse dor aqui, tá gente? Dá pra vocês verem direitinho, né pessoal? Então, pessoal, olha só. Agora aqui, vamos colocar mais um. Pessoal, é assim que vocês usam o tanto de óleo que vocês acharem melhor, tá gente? Dá pra fritar, tá bom? Não precisa ser muito não, tá bom? É suficiente, tá? Porque a linguiça já tem, é bastante gordura. Tá vendo, pessoal? Não são muito, tá? Vocês usam aí. É cinco, dez colheres de óleo e vocês fitarem, tá bom? De vocês. Bora fitar esse aqui. Então, pessoal, olha só. Eu já coloquei aqui no fogo, gente. Aqui, quando assar, pessoal, de um lado, vou só vocês virar. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Aqui, pessoal, olha só, meu arroz. Bem amarelinho, com cúrcuma. Olha, pra gente almoçar com essa delícia aqui, pessoal. Então, é agora, é só quando tiver bem torradinho do lado, assadinho, é só vocês virarem. Porque é super fácil. Então, pessoal, olha, já tá prontinho assado, gente. Ó, pessoal, e eu fritei uma cebola no azeite. Olha só como ficou lindo, gente. Aí, se vocês quiserem cebolado assim, pessoal, é maravilhoso isso aqui, viu? Muito bom, gente. Então, pessoal, eu vou cortar pra vocês, tá? Vamos ver como ficou aqui o nosso prato. Olha aqui. Aqui tem um galinho. Olha aqui, ele aqui. Pessoal, não deixe, pessoal, de fazer essa delícia aí na casa de vocês, gente. Olha só, pra você ver, pessoal, que prato gostoso. Delicioso, tá, gente? Aproveitar o que tem aí na geladeira. A geladeira, tá? Olha só. Meu Deus. Hum, que delícia. Pessoal, se vocês verem, imagina, ó, comer com aquele arrozinho, hein? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Faça aí, pessoal, esse prato delicioso. Porque é muito delicioso mesmo, gente. Não tem como, né? É só você me fazendo e provando e provando, delicioso pra vocês verem a maravilha. Então, pessoal, se inscrevam no canal. Vocês que não são inscritos, tá chegando agora. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixa aquele like pra ajudar o canal, pessoal. Não custa nada pra vocês. Mas, pra mim, eu faço muita diferença, tá, gente? Compartilha nas redes sociais, pessoal. Essa delícia aí, pra muito aprender. Aproveitar o que tem na geladeira, entendeu? É muito maravilhoso. E ficamos por aqui, gente. Olha. E até o próximo vídeo, tá? Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.